Oi gente, eu sou a Tati Serafim e este é o canal Salto Alto. E sempre que possível eu tô trazendo esses conteúdos maiores, mais completos pra gente divulgar não só no Instagram, mas também aqui no YouTube. Então se você ainda não é inscrita no canal Salto Alto aqui, se inscreve, ative o sininho pra você sempre ser informado quando tiver conteúdo novo. Além de falar de empreendedorismo feminino, eu falo de autoestima e maternidade. Tem muita coisa legal e a gente desfila pelo universo feminino aqui, tá bom? E uma das coisas que mais gera dúvidas entre as mulheres empreendedoras que falam, que me contam lá no Instagram, é com relação à divulgação do seu negócio. E entre o assunto de divulgação, o que mais pesa é a questão de gravar vídeos. A maioria delas alegam que tem vergonha na hora de gravar vídeos. Sabem da importância, sabem do conteúdo, mas chega na hora de gravar, não sabe como que vai gravar, o que vai falar, fica perdida, fica com vergonha, treme, gagueja, enfim, não consegue. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui, que eu vou trazer cinco dicas de como você perder esse medo e essa vergonha de gravar vídeos. Bom, a primeira dica que eu te dou é pra você falar sobre assuntos que você domina. Não adianta você querer decorar um texto, falar sobre algo, pesquisar. Não, você vai pesquisar na internet e vai buscar informações sobre um assunto que você não domina. Então você vai tentar decorar e tal, e tal, e tal. Isso pra você que não tem a prática de gravar vídeo vai ser muito difícil. Se você domina um assunto, não inventa palavras difíceis, não inventa frases elaboradas. Fale do seu jeito, com as suas palavras, do que você sabe. Porque quando a gente fala aquilo que a gente sabe, mesmo que seja simples, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão do outro lado, vão nos compreender. A segunda dica, eu uso todas as vezes que eu vou gravar vídeos. Eu reúno todas as minhas ideias. Primeiro eu escrevo o assunto, igual eu escrevi aqui. Cinco dicas, na verdade eu não tinha colocado o número, né? Eu fui vendo quantas dicas deu. Dicas de como perder o medo pra gravar vídeos. É o meu tema. Então dentro desse tema, eu vou elaborar alguns tópicos que eu vou falar. No caso, eu fui selecionando por dicas. Então eu coloquei aqui no papelzinho. Primeira dica, fui e coloquei. Eu fiz tópicos, né? E fui fazendo resuminhos sobre cada tópico. Palavras chaves, alguma frase. Se você não tiver a prática ainda de só fazer algumas frases, algumas palavras, você realmente faça um resumo, né? De cada tópico. Feito isso, você consegue organizar as suas ideias. Mas você não fica falando, 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 falando. Aí o vídeo dá meia hora, aí depois você tem que editar e você fica perdido até pra editar. A dica número três é, pegou esses tópicos, pegou esse resumo, vai pra frente do espelho. Vai pra frente do espelho e ensaiar mesmo. É igual quando a gente vai fazer apresentação de trabalho na faculdade, na escola. Vai fazer uma apresentação na empresa ou uma palestra, sei lá, o que seja. Você sempre não ensaia. Então, pra gravar vídeo é mais ou menos isso. Tem aquele texto na sua cabeça, mas você começa a falar pro espelho como se você estivesse falando pras pessoas mesmo. E não só pra uma câmera, entendeu? A quarta dica que eu dou é o que eu faço todos os dias, gente. É começar a gravar. Reuniu o tema, fez o resumo, fez os tópicos, ensaiou, começa a gravar. Grava por sequência, igual, por exemplo, os tópicos. Isso também é uma coisa que me ajuda muito até na edição. Grave pelos tópicos. Você não precisa... Sem respirar, gravar, gravar. Aí, se você não gostou do vídeo, tem gente que já vai lá e apaga tudo. Não! Grava tópico, igual aqui. Dei a primeira dica, gravei. Pá! Ficou bom? Já vou pra segunda. Gravei a segunda dica. Ficou bom? Já vou pra terceira. Se a terceira não ficar boa, eu apago, gravo de novo. E a quinta dica que eu dou, gente. Eu costumo dizer que é a principal. Assim, serve muito pra mim. E eu tenho certeza que vai servir pra vocês. A primeira coisa que me ajudou muito a destravar e a começar a melhorar nesse aspecto foi me permitir ser imperfeita. E essa é a nossa quinta dica. Permita-se ser imperfeita ou imperfeito, se tiver os homens também nos assistindo aqui agora. Por quê? Porque o que trava a gente, o que nos traz medo, o que nos traz insegurança, vergonha, é o que a gente acha que os outros vão pensar de nós. Qual vai ser a opinião de quem tá assistindo? Das pessoas que me conhecem, das pessoas que não me conhecem, das pessoas... Enfim, todo mundo que vai ver o vídeo. E aí, quando a gente fica pensando no que as pessoas vão achar na opinião dos outros, a gente trava. Então, permita-se errar. Permita-se ser criticada, por que não? Entendeu? A gente tem que absorver aquilo que faz sentido pra gente. Não aceite, no caso de vídeos, críticas de pessoas que também não gravam vídeos. Se for uma crítica construtiva de uma pessoa que manda muito bem gravando vídeo, ok. A gente pode até aceitar, sabe? Como construção, como uma forma de você estar melhorando. Agora, se a sua vizinha que nunca gravou um stories e não sabe nem pegar na câmera do celular, vir dar pitaco nos seus vídeos, te criticar, querida, né? Manda catar coquinho lá na esquina, sabe? Então, assim, permita-se ser imperfeita. Isso liberta. Quando a gente entende que a gente pode errar, que a gente pode ser imperfeita e tudo bem, a gente vive de uma forma muito mais leve. E as coisas começam a prosperar na nossa vida, tá bom? Então, se é importante pra você, se é importante pro seu negócio, pra divulgação do seu negócio, se você precisa gravar vídeos e isso vai te fazer bem, isso vai trazer divulgação pra você, então grave. Siga essas cinco diquinhas que eu tenho certeza que vão te ajudar muito, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Uma dica extra aí, sexta dica extra. Fique feliz com suas conquistas. Eu ganhei no pedaço aqui, gravei, 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 até que eu consegui, o negócio saiu. Então, tô feliz com minha conquista. Fique feliz com a sua também. Beijo!